E prestem atenção nesta linda iniciativa, protetoras de animais estão lançando durante todo o mês de dezembro, a gente já mudou de assunto, a Quarta Cultural, é isso mesmo, um evento que combina arte, música e solidariedade para beneficiar animais resgatados de ONGs, como a Casa Pet T, Patinha de Pandora e Abrigo São Lázaro. Assunto para Bruna Leão, que volta ao vivo com os detalhes a respeito... Eita Bruna, estou vendo algumas luzes aí coloridas, é festa? Além dessa ação solidária, é com você minha linda. Bom dia Trace, bom dia a você que está em casa, de certa forma é festa sim, a gente entrou em clima de Natal e aqui as meninas estão com esse projeto belíssimo justamente para ajudar os abrigos, as casas que cuidam dos animais, principalmente nesse período de final de ano que a gente sabe que ficam mais necessitadas, muita gente viaja e eles acabam precisando aí de um apoio a mais. E aqui a Thalita e a Emanuele tiveram essa ideia brilhante de fazer a Quarta Cultural, que é uma quarta em que vai ter muita música ao vivo e o valor do couvert vai ser revertido em ração, tá certo? A gente vai conversar agora com a Emanuele, que vai contar um pouquinho para a gente como foi que surgiu essa ideia, como foi que surgiu esse projeto. Bom dia Emanuele, conta para a gente. Bom dia, a Quarta Cultural ela nasceu na vontade de ajudar, mesmo a gente sendo pequeno aqui, a gente resolveu poder estar ajudando os bichinhos que precisam nessa época. A gente já havia fazendo um trabalho aqui na praça, que existe uma necessidade muito grande. A Thalita, como protetora, ela vem trabalhando o tempo todo nisso. E aí a forma da gente poder envolver as pessoas e poder tentar ajudar mais ainda foi essa forma também, como a gente vai ter a... não só ajudar os animais, mas também ajudar pequenos empreendedores aqui do Dirceu, que vai ter a nossa feirinha cultural também. Mas o foco mesmo nosso é poder dar atenção aos animais que precisam, que necessitam disso, que muitas vezes são esquecidos. Muito obrigada pelas informações. A gente vai conversar agora, Therese, com a Thalita, que vai contar para a gente. Você que é aí a protetora, juntamente com a Emanuele, como é que vai funcionar o evento? Como é que vocês se organizaram para poder estar fazendo essa doação? Então, o evento vai funcionar com musical vivo. O cover vai ser revertido para a causa animal, para a casa pet, para o projeto Patinhas de Pandora e para o abrigo São Lázaro. A demanda é enorme, muita gente procurando os abrigos por conta de maus tratos, por animais abandonados. E a gente vai juntar aí a galera para ajudar os abrigos e a proteção animal. Com certeza. Com o bingo. O pessoal do artesanato vai dispor um brinde para a gente fazer um bingo e arrecadar mais dinheiro para a causa. Então, assim, quem estiver em casa, que estiver pensando em vir para a Quarta Cultural, além dos 5 reais do cover, pode também trazer um saco de ração, alguma coisa assim? Sim, claro. E a gente vai disponibilizar no nosso Instagram o pics do abrigo, para que as pessoas quiserem ajudar, pode fazer o pics diretamente para o abrigo. Muito obrigada, Thalita, pelas informações. Emanuele, para a gente finalizar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o empreendimento de vocês. Há quanto tempo que vocês já estão aqui no mercado? Três anos e meio. Nós nascemos na garagem do Reina Sença. E dessa garagem a gente batalhou, chegou aqui, lutamos sempre nós duas, né? E com bastante apoio das pessoas, né? Para poder a gente conseguir, sempre aí tentando passar por cima das dificuldades para realizar nossos sonhos. Com certeza. Muito obrigada pelas informações. E como vocês podem ver, o local é muito lindo, tem umas artes muito legais. Aqui atrás, como vocês podem ver, tem umas artes de anime, tá certo? Quem quiser vir, se divertir, aqui atrás tem sinuca, tem a atração do local também, que é um gatinho, a coisa mais fofa. Muito amigável ali, ó. Ele deitado, tá vendo? Foi adotado também. Então, fica aí esse recado para quem está em casa. Vem conhecer o local, vem ajudar na causa animal. Vem para o cachorro louco aqui no Diceu. Na quarta cultural. Na quarta cultural. Na quarta cultural. Au, au. Volto com você, viu, Tracy? Ô, Bruna, obrigada pelas informações. As meninas estão de parabéns por mais essa ação. Essa ação que vai beneficiar tantos animaizinhos que precisam e que por vezes são abandonados e que merecem o melhor e qualidade de vida também. Obrigada, minha linda, pelos detalhes. É, gente, por mais ações assim, né, a nossa sociedade precisa.